Se você achava que pré-adolescentes, dinossauros, robôs gigantes e viajantes do tempo nunca poderiam estar numa mesma obra, é porque você ainda não conferiu a nova série original da Amazon Prime Video, Paper Girls, que estreou por agora no mês de julho. Apesar de ter sido muito comparada com Stranger Things, da Netflix, pelos visuais oitentistas, céus coloridos, gurizada em apuros e seres que vão além da nossa compreensão, a série deixa a nostalgia de lado para focar em uma história sobre amizade e principalmente sobre amadurecimento. Mas e aí, será que esse lançamento da ficção científica vale o bubuzinho no sofá? Fica aí que eu te conto o que eu achei dessa produção, sem spoilers. E aí, meu povo, tudo bem? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora de novo de análise aqui no canal, dessa vez falando sobre Paper Girls, essa série que parece uma mistura de Stranger Things com Dark e Doctor Who e que tem dividido muitas opiniões na internet. E tudo bem, né? Porque se for também para a gente concordar em tudo, qual que é a graça? Não é mesmo? Paper Girls conta a história da Erin, da Mac, da Tiffany e da KJ, que são quatro gurias entregadoras de jornal que estão lá vivendo os horrores da pré-adolescência normalmente. Apesar disso, um belo dia, logo depois do Halloween de 1988, na rota de entrega delas, rola do nada um quebra-pau entre viajantes do tempo e essa treta acaba levando elas sem querer para o futuro. Agora essas meninas vão ter que dar um jeito de voltar para a época delas e também de lidar com o perrengue de encarar as suas versões adultas. Uma das coisas que fez Paper Girls ser muito esperada por uma galera é que a série é uma adaptação dos quadrinhos premiados de mesmo nome do Brian K. Vaughn, que também é conhecido por ter escrito Ex Machina, Saga, Os Fugitivos, Detetive Particular, entre várias outras HQs super aclamadas. Quem ficou responsável por recriar os quadrinhos para a TV foi a Stephanie Falson, conhecida também por ter roteirizado Thor Ragnarok e Toy Story 4. E assim, eu nunca li os quadrinhos de Paper Girls, mas parece que quem conhece os gibis diz que a adaptação, pelo menos a princípio, se mostrou bem fiel ao material-fonte criado pelo Brian K. Inclusive, parece que um dos medos do público que já conhecia Paper Girls era que as complexidades narrativas típicas das histórias do autor fossem deixadas de lado aqui para dar lugar a uma história adolescente e essa estratégia faria sentido de ser trazida pela Amazon depois do sucesso de Stranger Coisas. Apesar disso, depois de assistir os oito episódios da primeira temporada da produção, o que eu posso dizer é que está justamente no lado pré-adolescente de Paper Girls o grande valor da série. Na real, são as quatro jornaleiras, para mim, que sustentam a produção no geral. Desde o início, as protagonistas são muito cativantes, dão show de atuação e o roteiro desenvolve com cuidado a história de cada uma delas, criando personalidades, traumas, medos e desejos críveis para cada uma, bem como arcos surpreendentes e que se complementam ali no meio do caminho. E como eu falei, Paper Girls pode até ser comparada com Stranger Things e realmente existem muitas similiar... simiralidades. E realmente existem muitas similaridades mesmo. Mas a série também tem o seu valor único. Dessa vez, todas as protagonistas são garotas e elas não são amigas desde o começo. Cada uma tem um estilo de vida diferente e também até se confrontam de início, demorando para criar realmente uma conexão como grupo. Mesmo assim, depois que essa amizade é criada, é difícil não se apegar por essas gurias que acabam fazendo a gente temer nos momentos de tensão e vibrar nas vitórias junto com elas. Além disso, no lugar de explorar a nostalgia de cada época que a série percorre, o foco aqui está mais em cima dos dramas pessoais vividos pelas personagens na adolescência, como a primeira menstruação, os primeiros empregos, as primeiras paixões e aquelas expectativas irreais do futuro que a gente tem quando é criança, de achar que com vinte e poucos anos vai estar super bem sucedida independente, né? Grande ilusão. Fora que é muito interessante a forma como a série mostra a realidade dura da vida adulta e como as experiências que a gente vivencia podem mudar completamente os nossos sonhos, os nossos destinos e, sobretudo, quem a gente é. Rolam também reflexões importantes sobre preconceitos e xenofobia e até sobre mortalidade, né? Que é um tema bem raro em produções estreladas por crianças, mas que tem um papel importante na trama, aparecendo como uma ameaça constante em cima das meninas. Outra parada legal é que a vibe antinostálgica da produção também é reforçada pelo conflito de gerações que existe no meio de uma guerra temporal. Aqui, o confronto entre passado e futuro serve para mostrar que a saudade dos bons e velhos tempos não está necessariamente em cima de roupas, músicas ou filmes legais que marcaram uma época, mas sim em cima da facilidade de oprimir aqueles que ameaçam o status quo, né? O estado das coisas. Ou seja, ao contrário de produções que possam ser consideradas concorrentes, Paper Girls usa as décadas que ela visita para mostrar que, apesar da gente ter evoluído bastante, tanto socialmente quanto tecnologicamente com o tempo, a raça humana ainda tem muito a aprender, já que alguns grupos específicos ainda tentam engessar essa evolução. Nesse sentido, o drama que envolve o quarteto de aborrecentes é fácil, um dos pontos altos dessa primeira temporada. Mas, por um outro lado, a série perde muita força ao trazer uma ficção científica bem mequetrefe, que aparentemente serve só como pano de fundo ou como um detalhe extraordinário para o desenvolvimento da história. Talvez a ideia tenha sido justamente trazer uma temática sci-fi mais modesta, né? E que não ofuscasse a história das protagonistas, até porque viagem temporal sempre é um rolê bem complexo. Mas o problema é que nem essa proposta mais simples é bem desenvolvida. E o que eu quero dizer é que, se a viagem no tempo serve para abrir novas possibilidades para o amadurecimento das gurias, ela também traz um conflito genérico e desinteressante. De um certo modo, a gente até fica curioso para entender quem são os combatentes do futuro e como as meninas se encaixam nessa história toda, mas o problema é quando as respostas começam a surgir. Além de desdobramentos cheios de clichês e furos de lógica temporal, as explicações para as tecnologias que existem ali são rasas demais ou inexistentes mesmo, fazendo a série parecer uma caricatura do que se espera de uma produção sci-fi. E essa derrapada fica ainda mais paia quando a gente compara a série com a HQ, que é conhecida justamente por trazer um universo fascinante que exala a criatividade. E para piorar, a falta de orçamento aqui também fica bem evidente em vários momentos, empobrecendo ainda mais a proposta sci-fi da série. Rolam figurinos que parecem ser cosplay de alguma coisa, cenários visivelmente artificiais, bem como efeitos gráficos que, no geral, também parece que viajaram no tempo e foram criados no passado. O que é até surpreendente para uma série original da Amazon que já não é mais uma produtora tão pequena assim e que com certeza teria mais verba para investir na série. Talvez, pela falta de grana, uma coisa legal teria se deixar de mostrar algumas coisas numa estratégia parecida com o que foi feita em Tubarão. E para quem não lembra, no filme o peixão quase nunca aparece, fazendo muitas vezes que o próprio público precise imaginar a presença dele nas cenas, o que torna o filme de 75 ainda mais interessante. Outra coisa que me incomodou um bocado é que a série conta também com personagens secundários muito fracos, que nem o antagonista, que para mim destoa total do resto da série, por ser caricato e esquisito demais, ou o cientista Larry, que é um chato de galocha e que tem um arco paralelo que soma vários nadas para a história principal. Apesar disso tudo, eu confesso que Paper Girls me deixou grudada na tela o tempo todo, pela história madura sobre amadurecimento, e principalmente por causa das quatro entregadoras de jornal, que para mim são um baita de um achado, tanto como personagens quanto como atrizes. Bora torcer para elas terem a chance de continuar mostrando o trabalho delas em temporadas futuras. A série no geral também é muito bem escrita, tem bons diálogos, uma trama bem construída, e mesmo com vários defeitos especiais e uma ficção científica meio capenga, a jornada das garotas tem carisma e identidade suficiente para compensar. Além disso tudo, para mim Paper Girls vale o play por mostrar que é muito mais do que um apanhado de referências oitentistas, e também por ter muito a dizer a pré-adolescentes, a jovens e a adultos ao mesmo tempo, e não necessariamente no mesmo tempo. Você já viu Paper Girls lá na Prime Video? Curtiu a série? E se você pudesse, você conversaria com a sua versão mais velha, ou preferiria ficar sem spoilers do seu futuro? Me conta aí embaixo o que vocês fariam, eu acho que eu ia ficar sem spoilers mesmo. E se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like e também se inscreve para apoiar o canal, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.